Fala pessoal, tudo bem? Bruno Brancalhão e mais uma capacitação aqui para você que é um profissional do marketing de relacionamento. Para você que também nunca me viu antes, prazer, meu nome é Bruno Brancalhão, sou um profissional dessa indústria há 7 anos que eu venho desenvolvendo realmente o trabalho de forma profissional, pra ter resultados profissionais. Só que eu não sempre tive tantos resultados assim. Os meus primeiros 4 anos de profissão foram muito desafiadores, mas mesmo assim eu persisti, eu foquei, eu desenvolvi todas as habilidades e o mindset de todos os treinamentos que eu já pude passar aqui e compartilhar pra vocês em YouTube, GTV e outros canais dentro das mídias sociais. E hoje eu vou falar de um dos pilares mais importantes da construção de um negócio sólido de marketing de relacionamento. Escreva essa frase e anote ela se você puder neste instante. Se você não tem um sistema, você não tem um negócio. Por que eu te falo isso? Não adianta somente você se inscrever, comprar o seu pacote inicial, ter os seus produtos e começar a vendê-los e começar a indicar pros seus amigos se você não tem um sistema. Número 1, faz parte de um sistema. Número 2, cria um sistema pra você poder realmente desenvolver e performar com o negócio. Por que eu te falo isso? Todos os negócios que têm escalabilidade, eles têm uma rede. Uma rede de negócios que eles fluem naturalmente, que é um sistema de negócios que tem independência de você. Um sistema, ele é muito poderoso porque ele cria, Número 1, desenvolvimento de novos líderes. Número 2, ele cria alavancagem em renda residual. Número 3, ele te possibilita liberdade. E hoje eu vou falar alguns dos pilares essenciais que você deve inserir dentro do sistema que você já representa ou que você deve, se você deseja realmente criar um sistema, ter um sentimento de unidade dentro do seu grupo, é importante demais que você reconheça esses importantes sistemas. Eu não tô falando de repente, às vezes você já desenvolve negócio numa empresa de marketing de relacionamento, que já tem uma equipe, que tem um baita de um sistema legal. Mas é importante você criar os seus micronúcleos de sistemas que independentemente das grandes reuniões abertas, independentemente dos grandes seminários, independentemente das grandes convenções, você cria os fundamentos do que eu vou explicar pra você. Então vamos lá, você está preparado? Se sim, pare tudo que você está fazendo e diga, eu estou preparado para aprender. Essas repetições te geram o entusiasmo necessário pra você se tornar aberto ao aprendizado. Então vamos lá para o primeiro pilar. O primeiro pilar de um sistema se chama conteúdo. Como assim, Bruno, conteúdo? Sim, por que você acredita que eu gravo esses vídeos? Por que você acredita que o tempo todo eu posto áudios? Por que o tempo todo eu estou colocando informações? Por que o tempo todo eu crio eventos no qual eu vou fornecer conteúdo, tanto aos integrantes da minha equipe, quanto também aos novos prospectos, aos novos interessados em empreender juntamente conosco? Porque o conteúdo se chama informação. É importante demais que essa informação, ela tem os pilares e os alicerces construídos sobre a verdade. Por que eu te falo isso? Porque você pode sim construir um negócio bombástico, com um sistema maravilhoso, se essa informação ela não condizer com a verdade. Então anote aí um dos primeiros pilares para você construir um sistema de negócios. É você gerar conteúdo o tempo todo, seja para a sua downline, seja para os prospectos, seja para os clientes que você está formatando dentro de um grupo de WhatsApp. É muito importante que você seja a fonte alimentadora de conteúdo para a sua organização. Seja buscando com a sua linha ascendente, seja buscando em outros locais, assim como eu sei que existem vários profissionais de diversas empresas que buscam um conteúdo comigo e duplicam em suas organizações. Eu fico lisonjeado quando eu recebo inúmeras mensagens dizendo Bruno, eu trabalho em tal empresa e eu uso seus conteúdos. Bruno, eu trabalho em tal empresa e eu uso suas informações. Então o pilar número um é você abastecer a caixa de energia, a força, a crença com o conteúdo, porque informação gera a crença na empresa, gera a crença nos produtos, gera a crença na indústria do marketing de relacionamento e gera a crença em você. Conteúdo a gente está falando desde reuniões caseiras, desde powerpoints, desde reuniões abertas, desde reuniões mensais que você consolida junto com a sua organização que vai fornecer conteúdo, informação, conhecimento, motivação, dentre outras formas de você passar conteúdo para a sua organização. E vamos então ao pilar número dois agora. Um dos pilares mais importantes e fundamentais do sistema de negócios é você criar ambientes que as pessoas possam se socializar, independentemente do negócio, porque como diz, a nossa profissão é venda direta, marketing de relacionamento. Venda direta, a essência da venda direta, se você pesquisar no Google as primeiras empresas que desenvolveram, desde a Watkins Corporation, era aquele cara que batia de porta em porta, oferecia alguma coisa, sentava para tomar um café, ele na venda já se socializava. E quando você almeja ou deseja construir grandes organizações, você precisa ter, não somente aquele sistema de caseiras, de opens, de eventos mensais, de seminários bimestrais ou trimestrais e grandes convenções e eventos, não é somente isso, você precisa ter alguma ferramenta que potencialize a socialização, seja você desenvolver junto com a sua organização, aulas no parque, que você vai fazer eventos fitness para gerar não somente valor e conteúdo para potenciais prospectos conhecerem o seu produto, mas para gerar interação, para gerar liga, para gerar cola. Num dos meus momentos mais desafiadores de negócio, que eu praticamente perdi minha organização inteira e somente eu não me perdi, é porque a gente fazia eventos no parque do Ibirapuera, se você não sabe, eu sou professor de yoga, eu me formei quando eu tinha 18 anos de idade e eu era uma das pessoas, junto com outros profissionais, tanto de lutas quanto de educação física, a gente fazia eventos fitness no parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, isso gerou uma liga, isso gerou uma amizade, tanto entre crosslines, quanto também integrantes da sua equipe, quanto também as pessoas se fidelizavam a esse tipo de eventos, pode ser de repente uma pizzada a cada semana, ou de repente a cada 15 dias, ou uma vez por mês, um party, team, alguma coisa, ou de repente uma vez por ano, se a sua organização é muito grande como a minha, que eu geralmente faço esses tipos de eventos, você pode também colocar algum tipo de meta, que eu já vou falar que é um outro pilar aqui, não somente meta, mas você levar a tais pessoas poderem estar juntamente com você, se elas atingirem a tal patamar, esse é um dos grandes pilares que gera liga, que gera retenção, uma das mais poderosas formas de você gerar retenção, que fundamenta os pilares de um sistema, é a socialização, seja criativo, no tipo de socialização que você quiser, seja levar as pessoas para a sua casa de campo, seja levar as pessoas para a sua casa de praia, seja vocês se encontrarem em ambientes descontraídos, seja você ter um grupo mais jovem, ir para balada com a galera, não sei o que você vai fazer, mas crie esse laço de amizade profunda, independentemente do negócio. Terceiro pilar, que ele é muito poderoso, para você construir um grande sistema, é reconhecimento, anote aí, porque isso pode levar o seu negócio a atingir patamares gigantescos, ou ele pode levar o seu negócio a desabar. Entenda isso. As pessoas, elas trabalham mais duro por reconhecimento, em muitos dos casos, do que propriamente pelo dinheiro, porque dentro de umas necessidades mais latentes, mais ardentes do ser humano, aquelas que mais rasgam, desde que você é pequenininho, quando o seu pai chamava, assim como eu chamo meu filho, João Pedro, parabéns meu filho, é ser reconhecido. Reconhecido em público, reconhecimento com pequeno, tapinha nas costas, Jim Rohn já falava, você não tem noção do poder, de um tapinha nas costas, de um olhar e dizer, parabéns pelo seu trabalho, a arte de você conseguir dar feedbacks, a arte de você promover os seus downlines, a arte de você promover pessoas, entenda, falar bem é opcional, falar mal nunca, mas edificar é obrigatório, quando você edificar as pessoas da sua organização, quando você edifica as pessoas da sua linha ascendente, que é onde abre as portas da abundância, eu já gravei um vídeo, inclusive você pode acessar aqui, ter gratidão pela sua linha ascendente, nada mais é do que você reconhecer, da onde que você veio desse negócio, então o reconhecimento, ele é um dos pilares mais importantes, desde o reconhecimento de uma caseira, colocando ele para fazer uma parte inicial, desde o reconhecimento em público, realmente parabéns, vamos reconhecer o mais novo pin de tal empresa, aí coloca, coloca flores, champanhe, confete, faz o que for necessário, porque as pessoas, elas podem esquecer do que elas viram, do que elas escutaram, mas elas nunca vão esquecer de como elas se sentiram na sua presença, ou no que você fez por elas, nesse aspecto do reconhecimento, então trabalhe muito forte a questão do reconhecimento, trabalhe muito, mas muito de uma forma criativa, de uma forma inovadora, para você fundamentar o terceiro dos cinco pilares de um sistema poderoso, beleza? Agora vamos falar do quarto pilar, o quarto pilar está muito atrelado ao quinto pilar, que eu já vou te falar, o quarto pilar é a promoção, entenda que dentro das sete habilidades geradoras de renda, uma das habilidades que mais bem pagam, e que mais fazem com que o seu negócio tenha mais conteúdo, que o seu negócio tenha mais socialização, que o seu negócio tenha mais reconhecimento, é a capacidade de você saber promover algo, é a capacidade de você vender o desejo das pessoas estarem conectadas a algo, ou a alguma direção, que eu já vou falar um pouquinho mais a respeito, a arte da promoção, eu tenho um treinamento, inclusive, chamado como se tornar um super promotor de eventos, você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, pode acessar, clicando justamente nesse link, e olha o poder, galera, olha o poder de você saber se tornar um super promotor, um promotor é aquele que mais fala dos próprios eventos, é aquele que mais reconhece as pessoas, é o ser capaz de gerar um desejo de fazer as pessoas fazerem algo, que sem a promoção, elas não fariam naturalmente, parece besta, mas é isso, você para para analisar os maiores players no mercado, mundiais, de vendas de consumo, de vendas de serviço, enfim, vamos colocar Coca-Cola, é uma das empresas que mais sabem promover no planeta, um produto, que na minha opinião não é tão saudável assim, mas não para de vender, não para de bombar de venda, porque ele é altamente promovido, vê os maiores ícones, por exemplo, da própria televisão, vê o Faustão, o cara é uma lenda de promoção, ele sabe promover, e você fica lá a tarde inteira sentado no sofá, não vai assistindo aquilo, porque ele é incrível na capacidade de promoção, e se você quiser um sistema muito poderoso, dentro do seu negócio de marketing e relacionamento, você tem que saber não somente promover as caseiras, as conferências semanais, as opens semanais, os eventos mensais, que dão liga e cola dentro desse sistema, quanto também os seminários e a grande convenção, você nunca vai ter um negócio, principalmente ensinar e duplicar a promoção, quanto mais forte for esse pilar atrelado ao seu negócio, promover, promover, promover uma campanha de vendas nova, de repente soltou lá, a sua empresa disponibilizou um pacote especial com promoção do produto, promova aquilo e duplica a sua organização, fornecendo conteúdo, ferramentas, fornecendo a possibilidade de fazer algo, que vai, se vocês atingirem tal coisa, vocês vão ser reconhecidos, e aí vai gerar a socialização dentre aqueles que merecem, isso tudo vai trazendo sentido para todo o sistema, que aí já vem o quinto pilar, que sem isso não ocorre o sistema, senso de direção, as pessoas elas têm que entender, para onde elas estão caminhando, para onde elas estão indo, as pessoas têm que entender, que elas só vão ser reconhecidas, pilar número 3, se elas forem no próximo evento, e elas estiverem lá, se elas forem na próxima grande convenção, porque lá na convenção, elas vão ter oportunidade, conseguirão o conteúdo, conseguirão se socializar, conseguirão se sentir reconhecidas, porque elas estão sentadinhas, num lugar próximo do evento, porque elas atingiram tal meta, e elas também conseguirão se sentir especiais, em todo o desenvolvimento, porque elas têm sentimento de direção, um novo distribuidor, ele tem que saber exatamente o que ele faz ao entrar, quais vídeos ele vai ver, quais livros ele vai ler, quais áudios ele vai escutar, ele tem que saber quando que é o primeiro treinamento, ele tem que saber tudo, direção para a sua organização, se você deseja construir um grande negócio como hoje, graças a Deus eu consegui, nos últimos quatro anos, eu entreguei quase 250 milhões de reais de faturamento, atualmente, agora é julho de 2019, eu iniciei a empresa, dia 5 de maio de 2015, eu posso te dizer que eu sim, dominei essas habilidades, eu dominei a construção de sistemas de negócios, dentro de um grande sistema, que a minha empresa hoje, que aliás, os distribuidores da minha ascendente criaram, que é você fazer parte de algo, porque o grande dá sentido para o que é pequeno, e o pequeno se sente inspirado pelo que é grande, e você naturalmente vai duplicando células, criando independência, criando uma grande organização, fortemente, eu tenho certeza, que se você aplicar estes fundamentos, e criar um sistema de negócios, se você não tem nada, se você mora em uma cidade, que não tem absolutamente nada, contate com a sua linha ascendente, que eu tenho certeza, que ele vai te ajudar a criar um sistema, que vamos lá, repetindo, o que que é? Conteúdo, socialização, reconhecimento, promoção, e direção, se você gostou desse vídeo, marque com seus amigos, compartilha para o máximo de pessoas possível, para a gente criar cada vez mais, sistemas profissionais de negócios, beleza? Forte abraço, Bruno Brancalhão, valeu!